A tropa de Israel, hoje tá pras foda TNUGB, hoje tá pras foda Aaaaaaah, é a ambulância besta Moleque, toma na chota, toma na chota Chama a ambulância que nós vai deixar ela torta Toma na chota, toma na chota Chama a ambulância que nós vai deixar ela torta Ei, piranha, tira o olho dos calões santos que ele é só meu, tá? Chama a ambulância que nós vai deixar ela torta Oi, passa a chota, esfrega, chota na minha cara Oi, passa a chota, esfrega, chota na minha cara Vai safada, vai safada, vai safada, vai safada Na hora de fudir, tu também gosta de porrada Vai safada, vem safada, vai safada, vem safada Na hora de fudir, tu também gosta de porrada Oi, passa a chota, esfrega, chota na minha cara Oi, passa a chota, esfrega, chota na minha cara Oi, passa a chota, esfrega, chota na minha cara Oi, passa a chota, esfrega, chota na minha cara A tropa de Israel, hoje tá pras foda DNU, GB, hoje tá pras foda Aaaaaaah, é a ambulância besta Moleque, toma na chota, toma na chota Chama a ambulância que nós vai deixar ela torta Ô mana chota, ô mana chota Chama a ambulância que nós vai deixar ela torta Ô mana chota, ô mana chota Chama a ambulância que nós vai deixar ela torta Oi, passa a chota, esfrega, chota na minha cara Oi, passa a chota, esfrega, chota na minha cara Vai safada, vem safada, vai safada, vem safada Na hora de fudir tu também gosta de porrada Vai safada, vem safada Vai safada, vem safada Na hora de fudir tu também gosta de porrada Oi, passa, chota, esfrega, chota na minha cara Oi, passa, chota, esfrega, chota na minha cara Oi, passa, chota, esfrega, chota na minha cara Oi, passa, chota, esfrega, chota na minha cara